Preso duas vezes em menos de 15 dias. Exatamente. Um jovem, residente do povoado Morros, foi preso novamente. Mas há 15 dias atrás, o que foi que aconteceu? Ele foi preso, suspeito, de participar diretamente de um assalto que ocorreu na esquina da rua, na Mangueira, com a rua Primavera, no centro da cidade. Mas a ocasião dessa ação da polícia para dar resposta à sociedade, ele foi alcançado com uma motocicleta roubada lá da cidade de Santa Inês. Foi preso e, passados 15 dias exatamente, ele já estava em liberdade. E numa ação da polícia contra os criminosos ali do povoado Morros, devido à demanda, olha quem estava lá, o mesminho, mas desta vez preso por tráfico de drogas. Você está acompanhando o momento da chegada do ADP para a confecção do relatório, antes de ser levado para a regional de Bacabal. Exatamente. Acompanhe aí. Olha só as imagens. O momento que o Cabo Martins era o comandante daquela guarnição, está trazendo ele juntamente com os policiais, o soldado Giovanni e o soldado Michel, da polícia militar aqui do batalhão da cidade de São Mateus. Quem conversou com a gente, falando em Cabo Martins, foi ele mesmo. E nos cede informações a respeito da estação. Esse indivíduo aí, há poucos dias, a guarnição o prendeu com a moto roubada, estava apontando aí na cidade, realizando alguns roubos aí a celulares, quando hoje, em posse de denúncias, ele se encontrava apontando ali pelo povoado Morros, pelo crime de tráfico de drogas. A guarnição avistou, ele repassando o material para alguns indivíduos, ele tentou se evadir, que era uma região lá de Matagal, só que a guarnição se encontrava a pé e conseguiu capturá-la. E apresentamos ele aqui na delegacia de São Mateus, vamos confeccionar o BO e apresentá-lo em Bacabal. Muito bem, o que se sabe é que ele tem algumas companhias ali no povoado Morros, é isso? Isso, eles fazem parte de um dos indivíduos que cometem delitos ali no povoado Morros, e o nosso comandante major Amil tem determinado que a gente realiza sempre rondas ali naquela região, e hoje, nesse sábado, ele não deu azar, né? Só que a guarnição conseguimos apreender e vamos apresentar ele na delegacia.